oi galerinha do meu canal como é que tá vocês eu tô aqui num hero tycoon é tipo minecraft só que tycoon só de tycoon quem não sabe é construir fábrica tá e de herói e aqui não tem é tipo o minecraft pop the edition é de graça não tem não é demo é bem é normal né e eu tô no meu óleo tá carregando vocês querem que eu deixe nos comentários e tudo bem ou na descrição só espera carregar aqui oi bom voltei galera aqui ó para entrar o jogo já cliquei meu nome é bom peraí 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 que tá Pô, pô, como assim? Pão? É pão. Que, pô, pô? Eu pedi pão. Esse jogo tá de zoeira com a minha cara, né? Pô, 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 p E vou pôr aqui E na parte do tempo eu deixo isso aqui Mas eu acho que eu vou deixar Isso aqui E o cabelo eu vou deixar Isso aqui Não, isso aqui mesmo Não tem nenhuma cara Olha Tá, vamos começar o jogo logo Não ficar perdendo tempo aqui Só pressionar o tempo Que bom E aqui a gente tá aqui É só pra brincar A gente pode ficar pegando as coisinhas Aqui não dá Mas tipo ali ó Aqueles ali A gente pode ficar brincando Daí daqui a pouco vai esperar um pouco De tempo O personagem está andando sozinho Não é? Pode andar sozinho Oh véi Meu Deus Quero matar isso Eu posso escolher o Black Panther O que é o Pantera Negra Capitão América Mas o que eu mais gosto é o Punier Ele tem Sniper É muito bom Tem o Hulk Tem que esperar um tempo ali Vai aparecer pra nós escolher os heróis Mas é muito bom o Punier Recomendo você escolher o Punier Quando for jogar esse jogo Ele tem a Sniper É bom Porque se eu ficar de longe lá Matou Eu vou de Punier Eu acho É vou de Punier Depois eu vou de Hulk Eu acho Sei lá O Homem-Aranha Ele tem um poder Que ele dá um pulão O Homem de Fero Tem isso aqui ó Tem gente que fica batendo Não se usa essa bomba É assim ó Tem que segurar Beleza galera Só eu dei uma dica Não vai começar esse jogo não Deixa eu dar uma olhada No mercado Meu que é caro Cada coisa é cara né O jogo negada Isso é muito O martelo É muito caro Ah Vou esperar aqui Até que o tempo Passa né Galera Tem esse jogo Que é o mesmo Só que tipo Ele é de outro tipo Ele é Deixa eu achar aqui O Punier Aqui Ok Se você escolher o Punier Olha ele ó Bracendo ali no canto Não dá pra escolher o Thanos Que tem que comprar É Pra mim eu não consigo Mas tipo Acho que tem dois Punier Por enquanto Dá pra escolher só Dois Um Costumamente eu escolho mais o Punier Porque tipo O poder dele Ele é o mais Ele não tem poder Mas A arma dele é boa É boa Só que eu não recomendo Vocês comprarem A arma quando não tiver parede Põe em parede Põe em parede E quando não tiver só parede Põe também porta Esperem pegar 400 de dinheiro E compra a porta Se não ficar lá Tu fica lá Sem porta Sem tudo Eles vão roubar tudo E o melhor Comprou Comprou Não queria comprar Tudo bem É o jogo É o jogo que tá Peraí É quantos que eu consegui 60 Nossa Que barato Vamos ver Vou pegar Vou pegar Toda manhã Olha Peraí Não tem que subir Aqui E pegar o dinheiro Também dá Mas daí Às vezes é meio Bugado Não vai Você tem que clicar Aqui Ok Eu vou dando dica Porque tem uma gente Que não sabe jogar E fica irritada E sai do jogo É normal Isso já aconteceu comigo Em muitos jogos Mas bem de boa Tipo Foi bem de boa Só que eu peguei E desinstalei Eu só parei de usar O homem de fé Que eu não sabia Usar aquela bomba Olha que bonita Essa fábrica Comprei tudo Já Meu Já passou todo esse tempo E eu jogando aqui Se eu só dar Uma fábrica Eu já volto Galera Bom galera Voltei Aquela lá É minha base Ali Ali ó Mas eu tô vindo aqui Na base do maluco Ele não sabe Arrumar a base dele Ele tá Vou roubar minhas armas E ele não tem nada Ele comprou parede Primeiro E não comprou dropper Gente Sempre comprem dropper Mesmo que Só um dropper Comecem sempre Pelos droppers Tá Vou dar mais uma Arrumadinha E já volta Galera Se eu tô voltando aqui Eu tô ensinando Como jogar Tá Eu tô Voltando aqui Pra mostrar Aqui ó Que tem isso aqui No jogo Eu recomendo Vocês pegarem dinheiro Daqui Quando vocês Tipo Gastei muito dinheiro Na base Não tem mais dinheiro Nenhum Dropper Recomendo você vir aqui Ó No começo Isso aqui direto Não 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 Tem que esperar um pouco Nenhum Recomendo Só deixa eu dar mais uma arrumada E já volto Ó galera Ficou assim minha base Eu tentei Ó Meu nome Pô do base Eu sou o chefão daqui Tem um cara muito chato Tentando me matar aqui Mas Não consegue Olha Olha a minha base Como no Foucault Eu não vou até o terceiro andar Que quem termina tudo De construir Daí vai Ganha Tem tipo Um último Tem um teleporte Você pode ir lá pra cima Ali ó E de O E recomendo você comprar o coisa O mais antes E tu comprar o teleporte Depois Mas não Vai no teleporte Que lá em cima Tem bastante dinheiro E tem pouca pessoa Que vai lá E é isso Então Valeu Falou E Tchau